Começamos o segundo bloco música e hoje nós temos o grupo Amirato e eles vão apresentar logo no segundo bloco a música Endless Love de Lionel Hitch, vamos conferir. Amirato e eles vão apresentar 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 E não procurais a glória que vem do Deus único. Aqui talvez esteja a chave para a nossa interpretação sobre o que significa exatamente esse mundanismo espiritual. Eu diria que, em primeiro lugar, a gente percebe que o Papa está dando umas indiretas sobre o grupo que o cerca. Naturalmente, não só, mas é a experiência dele, a experiência, digamos assim, imediata dele e também uma recomendação que já havia nas intenções dos cardeais que o elegeram a respeito da cúria romana. Então, ele percebe o ambiente que o cerca na cúria, onde há muito carreirismo, onde muitas pessoas estão lá buscando os próprios interesses, como em qualquer núcleo de poder. Então, parece que, em primeiro lugar, é a experiência imediata que ele tem. E, por isso, as palavras, não estou dizendo que isto é só na cúria romana. Eu estou dizendo que, uma vez entendido isso, nós podemos entender e aplicar isso para a igreja no mundo inteiro. Então, nós vamos ver, por exemplo, que em todos os lugares, em todas as... Nas próprias pequenas comunidades, nos grupos, nos leigos, naquelas pessoas que querem ser isso, querem ser aquilo, como se fosse no mundo, como se fosse no mundo, com atividades, por exemplo, que requerem uma interioridade maior, espiritual, no entanto, as pessoas veem a casca. É porque aparece, fica lá na frente, todo mundo conhece, né? Aí, alguns querem ser ministros da Eucaristia, outros querem ser os dirigentes da palavra, outros querem ser isso, querem ser aquilo, etc., para obter ganhos pessoais. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque isso é uma minoria, não é todo mundo que faz isso. Porque, ao insistir nessa crítica, não estou me referindo ao Papa, estou me referindo a nós. Ao insistirmos nesta crítica com os nossos fiéis, nós podemos afugentar os nossos colaboradores. Então, não são todas as pessoas que servem a igreja com o intuito de servir-se a si mesmos. É uma minoria e, portanto, nós queremos, sim, servidores, pessoas que estejam em postos, muitas vezes até de coordenação, de comando, postos que têm alguma expressão social, comunitária, mas são absolutamente necessários e indispensáveis. Mas a palavra da exortação apostólica, ela vale para todos nós como um alerta. Um alerta que deve ser feito para que todo aquele que tem um encargo dentro da igreja, aquele que vive uma comunidade cristã, busque, acima de tudo, em primeiro lugar, aquilo que Santo Afonso dizia, ad maiorem glóriam Dei, para a maior glória de Deus. Ad maiorem glóriam Dei, tudo seja para a maior glória de Deus. Nós vamos ver agora um vídeo com a participação do professor Ricardo Fenati, responsável pela área de filosofia do Centro Loyola, que está tendo uma presença nos nossos programas, o Centro Loyola, já focalizamos nos programas passados, agora vai ser a área de filosofia. E vamos ver como a filosofia do Centro Loyola articula-se bem com a teologia e com a fé cristã. Vamos conferir. O grande mérito da obra do Papa é mostrar o cristianismo como uma leitura do mundo, uma leitura da existência. E, portanto, deve comparecer ao debate público, deve participar do debate público. Eu acho que esse é o grande mérito, ter recuperado essa dimensão do cristianismo como uma leitura da experiência humana. A história do cristianismo, na história do cristianismo, ele teve sempre associado a essa preocupação com a condição humana, com o ser humano. Então, eu acho que o Papa está repondo essa questão. Esse é o mais importante dos documentos papais, do meu modo de entender. O cristianismo, hoje, ele é desafiado por trazer uma palavra capaz de dar vazão, capaz de atenuar um pouco essa sede de sentido que todos nós sentimos. A modernidade trouxe junto com ela muitos benefícios, do ponto de vista material, mas trouxe uma grande ilusão também. A ideia de que nós pudéssemos nos contentar com a satisfação material. Eu acho que, de várias maneiras, há sintomas dessa insatisfação. Eu acho que o cristianismo, que nos lembra sempre, nos lembrou sempre, melhor cristianismo, nos lembrou sempre, que nós, ultrapassando essa dimensão material, nós não nos reduzimos a ela, eu acho que é uma época propícia para o cristianismo. Desde que ele aprenda a chegar perto, pastoralmente, chegar perto dessa percepção, desse sentimento de dor que atravessa a contemporaneidade. Por falar a igreja participando das coisas do mundo, é bom lembrar, nós falamos do problema da migração, diante da comoção mundial, a maior parte dos bispos europeus, das dioceses, desde Portugal, Espanha e outros países, estão oferecendo todas as suas casas que houverem, onde houver, onde houver lugar disponível para acolher os migrantes. Voltamos daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto